Uma vez, realmente, que foi esse versículo que o Talmud traz para descrever o Menaché, é sinal que talvez tenha alguma conexão com a personalidade do Menaché. E o ponto é, gente, que quem era realmente essa Timra? Tem outro versículo que também fala sobre ela. Está escrito, que existiam uns príncipes, existiam uns reis, uns poderosos, que ocupavam a terra dos Roritas antes dos Edomitas conquistarem ela. E um dos chefes, um dos príncipes, um dos reis governadores daquela tribo era Lotan. Lotan tinha uma irmã que a Torá conta para a gente que era essa Timná. A Torá não fala dos outros príncipes, quem eram as irmãs deles. Mas desse Lotan, ela frisa que tinha uma Timná. Essa Timná era uma princesa, uma mulher nobre, uma mulher importante na tribo dela. E está escrito que ela virou uma concumbina do primogênito do Exaú. Por que a Torá nos conta isso? Explica o Talmud. Que a Timná, está escrito que ela quis se converter, ela quis virar uma israelita, ela quis virar parte do povo dos descendentes de Abrão, Isaac e Jacó. Ela quis se grudar e se conectar com aquele povo. Ela veio para o Abrão, mas Abrão percebeu que pelo fato de ela ser uma mulher nobre, aristocrata, importante, ela não ia conseguir se submeter a todos os dogmas da religião judaica. Ela não ia conseguir se submeter ao julgo divino do cumprimento das mitzvot. A Abrão se explicou para ela, ela não é para você, minha filha. Volta para o teu povo, não é para você. Não é para você. E aí, de um lado, ela se sentiu um pouquinho rejeitada, mas ao mesmo tempo ela queria muito ficar perto dessa família. O que ela fez? Ela submeteu a ser uma concumbina, nem uma esposa, uma concumbina do primogênito do Exaú. O principal, que o avô do marido dela seria o Isaac. Que o bisavô do marido dela seria o Abrão. Ela queria alguma conexão. Então, ela submeteu a isso. Uma princesa. E aí, ela jurou um filho com Elifaz. O nome desse filho era Amalek. Ela colocou o nome do filho de Amalek. Para esse Amalek, ela dava uma educação dupla. De um lado, ela mostrava a grandeza, Abrão, Isaac e Jacob. Mas, de outro lado, ela tinha aquela mágoa dentro dela. Aquele rancor profundo que deixou, que deixou o fato dela ter sido rejeitada e afastada pro Abrão. Ela botava o Amalek pra dormir. Cantava canções de Nená pro Amalek. E falava, meu querido Amalek, você vai vingar a sua mãe. Você vai vingar a rejeição da sua mãe. Você vai ter ódio dos judeus. E assim ela educou o filhinho dela, o Amalek. O Amalek cresceu com ódio infundado, impulsivo dos judeus. E lógico, porque a mãe se sentiu rejeitada e transmitiu isso pro filho. O menino cresceu. Chegou aquela ocasião onde Isaac quis abençoar os filhos. Ele quis abençoar o primogênito. Isaac não sabia que Isaú tinha vendido a primogênitude pra Jacob. Chamou Isaú e falou, vem cá, traz uma caça pra mim te abençoar. Isaú saiu, foi caçar. Nesse meio tempo, Jacob, que era já o novo primogênito por direito, recebeu a benção. Fugiu. Isaac, Isaú ficou com muita raiva de Jacob. Ficou com muito ódio de Jacob. Quis matá-lo. Chamou o primogênito dele. Ele falou, preciso que você mate o teu tio. Corre atrás dele e acaba com ele. Ele faz, foi se aconselhar com a esposa. Ele chamou a Timná, a concubina. Falou, Timná, o que você acha? Papai mandou eu acabar com o tio. Mato ele, não mato ele. O que eu faço? A Timná falou, veja, querido marido. Se fosse fácil matar o Jacob, teu pai fazia sozinho. O Jacob é muito forte. Você não vai conseguir. Se seu pai conseguisse matar, ele não precisava de você. Ele está com medo. Por isso que ele mandou você. Ele faz, perseguiu o Jacob. Alcançou ele e falou, tio, eu tenho uma questão. Papai mandou eu fazer isso. Mas o que eu faço agora? O Jacob falou, não tem problema. Está escrito nas nossas leis, está escrito na Torá, que uma pessoa muito rica, que perdeu seu dinheiro, se tornou pobre, é considerado morto. Pega meu dinheiro, fala para o teu pai que você me matou. Ele faz, pegou, foi embora. Jacob disse que... Eu transportei, transpus, aliás, o Jordão, somente com o meu cajado, porque todo o olho eu dei para ele fazer. Ele faz, voltou. Ezaú percebeu que ele faz, não matou o irmão. Chamou o neto, Amalek. Falou, Amalek, vem cá. Jura para mim que você vai matar o Jacob. Eu preciso de um juramento que você vai agora matar o teu tio, avô. Amalek jurou. Só que antes de ir, Amalek, foi pedir a benção da mãe, da Timná. Falou, mamãe, agora chegou o momento daquilo que você sempre quis. Deixa eu... Vou matar o Jacob. Timná falou, meu filho, ele é muito forte, não é para você. Se fosse fácil, teu avô matava sozinho. Ele está com medo, ele manda você. Amalek falou, não, eu vou no fogo e na água. Eu vou matar ele na vida e na morte. Até o fim, vou matar ele. Timná falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Saiba que Deus prometeu para o Abrão que guerrei e zararra beretz lolema ababel tchaná. Porque peregrinos serão sua descendência, os escravos serão sua descendência numa terra estranha, 400 anos. A descendência de Abrão, quem que é? Isaac. Está escrito que beitzhaque, carele, hazara. Eu vou te dar a descendência pelo Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacob e Ezaú. Se você matar Jacob, essa maldição, digamos assim, que Deus prometeu para o Abrão, de escravidão, 400 anos, vai recair sobre Ezaú. Consequentemente, sobre o primogênito dele, ele faz. E consequentemente, sobre o primogênito do teu pai, ele faz. Você. Amalek. Então é melhor você não fazer. E Amalek não foi. Amalek não foi, não matou Jacob. Jacob seguiu o seu caminho. O povo judeu foi para o Egito. Jacob casou 12 tribos. José, vendido, foi para o Egito. Foram escravizados. Quando os judeus saíram do Egito, o que aconteceu? Primeira coisa. Vai avô Amalek, vela, remisrael, berifidim. Vieram os amalequitas guerrear com o povo judeu em refidim. Por quê? O que os judeus fizeram para os amalequitas? Normalmente uma guerra se dá por motivos de quê? Religião. Território. Dinheiro. Aqui os judeus não estavam ameaçando território nenhum. Amalekitas estavam do outro lado. Estavam no deserto. O povo judeu não estava querendo dinheiro de ninguém. O que eles fizeram? Vieram os amalequitas do outro lado. Por quê? Porque existia aqui um ódio infundado. Fruto de uma rejeição que a tataravó daquelas pessoas sentiu. Que entrou no sangue e perpetuou por todas as gerações. Fruto de um ódio infundado, de uma rejeição. E esse, na verdade, é o principal motivo pelo qual a gente vê o antissemitismo. Foi fruto de uma rejeição. A mesma coisa com o Menaché. Menaché, ele se sentiu rejeitado também pelo pai. Pelo fato da mais tanra idade, ele tem essas ideias diabólicas. E essa rejeição se transformou em ódio. Ele procurou realmente deixar bravo o Deus de Israel. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto